O quarto coloco sobre diversidade e ética vai abordar os temas de educação e saúde da população negra. Nosso convidado é o professor Antônio Novaes. Ele tem licenciatura e bacharelado em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em biologia celular e estrutural pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em bioquímica pela Universidade de São Paulo. Novaes é professor no programa de pós-graduação em educação do Centro de Educação da UFPB, onde orienta trabalhos na linha de ensino e aprendizagem. É integrante e fundador do Núcleo de Estudo e Pesquisa Afro-Brasileiras e Indígenas da UFPB, UNAARP, atuando com temas ligados à tecnologia e saúde da população negra africana na diáspora em áreas de quilombos. Nos últimos anos tem se dedicado a uma linha de pesquisa intitulada Educação e Saúde, na qual pesquisa doenças prevalentes da população negra. Atua em áreas remanescentes de quilombos e também em centros urbanos, nos quais pesquisa a interface entre religiosidade e saúde, conceitos de saúde e interface entre saúde, gênero, raça e sexualidade. Bom dia, professor Antônio Novaes. Muito obrigada por aceitar o convite para participar deste coloco sobre diversidade e ética. Professor, por que as doenças da população negra merecem uma atenção específica? Bom dia, sou professor Antônio Novaes, é uma satisfação estar aqui com vocês, podendo participar e a gente poder trocar informações. Bom, por que essa linha de pesquisa? Por que essa preocupação? Porque no Brasil, nós temos aproximadamente 50 a 56% da população desse país é negra. E nós temos uma série de doenças que também ocorrem na população branca, mas como nós temos um alto percentual dessa população negra, de uma população altamente vulnerável, essas doenças acabam tendo, digamos, um ciclo mais grave e um padrão também diferenciado. Daí nós temos que nos preocupar com essas doenças que nós temos prevalentes da população negra. Ou seja, elas não são específicas na população negra, mas elas ocorrem com maior frequência e com maior intensidade. E quando eu falo de uma doença prevalente na população negra, são doenças que não irão ocorrer apenas aqui no Brasil. Essas doenças irão ocorrer de uma forma diferenciada, de uma forma mais grave, em todos os países, nas quais nós, descendentes da população escravizada, fomos levados em função da diáspora ocasionada pela esclavidão.